As plantas em sua fase de crescimento necessitam de grande quantidade de carbono sequestrado pela fotossíntese para a produção de biomassa. É assim como a planta cresce, ela precisa de carbono para poder fazer seus componentes, seja os seus açúcares principalmente e lipídios e tudo mais que ela precisar, que tem carbono. Toda a bioquímica orgânica precisa de carbono. De onde que a planta tira carbono? Do ar. Ela sequestra o gás carbônico, que tem carbono, CO2, tem um C aí, e ela assimila esse carbono. E como ela vai estar em fase de crescimento, é a fase que ela mais necessita de carbono. Ela vai sequestrar muito carbono da atmosfera. E o sequestro de carbono pelas plantas é aumentado quando acontece o quê? O que você pode fazer para que as plantas tirem mais carbono da atmosfera? Fazer com que você tenha uma retirada maior de carbono da atmosfera é reciclar papel, Não. Se você está ali o carbono, o papel já é carbono, né? E você simplesmente reutilizou ele. A reciclagem de papel não faz com que as plantas retirem mais carbono. Se você recicla papel, você está evitando, tá certo? De diminuir o sequestro de carbono, beleza. Porque se você recicla papel, você precisa derrubar menos árvores. Derrubando menos árvores, tá certo? Ou não derrubando mais árvores, você não está diminuindo o sequestro de carbono. Então, reciclar papel não aumenta o sequestro de carbono. Mantém intactas as florestas nativas. Se você mantém intactas as florestas nativas, se você não mexe na floresta, as florestas, elas continuam no que está hoje. Se a gente, nesse exato momento, o desmatamento parasse, as florestas iriam sequestrar carbono na velocidade que elas estão agora. Houve um aumento de sequestro de carbono? Não. Porque você só não mexeu nas florestas. Elas continuam tirando o carbono da atmosfera, como elas estão fazendo agora. Fazendo um replantio das áreas degradadas. Agora sim. Por quê? Se você tem uma área degradada, só pasto, por exemplo, né? E você não tem grandes plantas ali, grandes árvores, que vão pegar muito carbono. Imagina. Imagina todos os pastos. Imagina um terreno maldito da sua casa. Você não tem nada plantado ali. O sequestro de carbono está acontecendo. Várias outras plantas que estão em outros locais estão fazendo isso. Se você planta, se você replanta, faz o replantio naquela área, as plantas vão começar a crescer naquela área. Para que elas cresçam, elas têm que pegar carbono da atmosfera. Então você está aumentando o sequestro de carbono da atmosfera. Plantar árvores, aí sim, faz com que mais carbono saia da atmosfera e vá para dentro da planta. Para ela fazer seus açúcares, as suas proteínas, os seus lipídios. Beleza? Então, letra C. Por que a D e a E está errada? Evitando a queima de madeira e de áreas de floresta. Beleza? Você vai manter o sequestro de carbono. Você não vai aumentar. Você simplesmente diz, vamos parar de desmatar, de queimar. Pronto. Você manteve como está nesse exato momento o sequestro de carbono. Você não aumentou. Lembrem-se. A questão está pedindo como que aumenta o sequestro de carbono. E letra E. Substituindo a madeira de bens duráveis por materiais. Beleza. A madeira está ali. Você não vai mais desmatar. Você não vai mais diminuir o sequestro. Mas aumentar. Você não vai aumentar o sequestro. Porque você não está plantando árvore para fazer isso. Só acontece um aumento de sequestro de carbono. Basicamente de duas formas. Certo? Ou plantando árvores. Está certo? Ou fazendo isso de forma artificial. Já existem métodos. Está certo? De sequestro de carbono de forma artificial. Só que está muito ainda engateando essa área ainda. O pessoal está chamando de árvores artificiais. Está certo? Mas é basicamente isso. O que vai fazer o carbono sair da atmosfera e ir para outro lugar. Está certo? Basicamente. Falando a grosso modo. São as plantas que vão fazer isso através da fotossíntese. Ok? E aí? E aí?